O que é o meu momento? Comecei na música com 5 anos de idade. Minha mãe, preocupada que eu não falava, era uma criança muito introvertida, ela pensou que eu deveria aprender a tocar um instrumento. Por ironia do destino, ela acabou me matriculando em aulas de piano. Logo, piano, um instrumento tão solitário. Bom, aí, aos 13 anos, eu resolvi parar de tocar o piano porque me apaixonei pelo violino. Mentira, me apaixonei pela professora de violino. Enfim, o instrumento, o violino, passou a ser tão importante na minha vida que, em vários momentos, eu vivi como se ele fosse a minha vida, não parte dela. Mudei de cidade para fazer bacharelado em violino, mudei de país para fazer mestrado e doutorado em violino. Meu filho, Lucas, e minha esposa amada, Rúbia, me acompanharam nessa jornada. Durante esse período, eu cheguei a estudar 14 horas por dia, pois trabalhava em algumas orquestras e também tinha que encontrar energia para estudar e me preparar para as competições nacionais e internacionais que me propus a fazer. O último concurso importante que eu fiz foi a segunda competição internacional, em 2008, na China, durante os anos que eu estava no doutorado nos Estados Unidos. Eu estava a mil, no auge da minha forma, sentindo que podia tocar tudo, me achando mesmo. É. Mas tem um ditado que diz, dia de muito é véspera de nada. Entende? Pois é, pelo menos para mim foi. Em 2009, alguns meses depois da viagem à China, comecei a sentir uma falta de controle dos meus dedos anelar e mínimo da mão esquerda. Eu não sabia o que era. Meus dedos da mão esquerda simplesmente não obedeciam aos meus comandos. O que estava acontecendo? Era algo psicológico? Era falta de estudo? Era algum problema técnico? Bom, problema psicológico acho que todo mundo tem. Pelo menos na minha profissão, sim. É muita pressão no palco. A busca da perfeição, o medo de errar, a destruição que notas desafinadas podem fazer em uma performance. Quanto ao estudo, só se o problema fosse estudar demais, né? E quanto à minha técnica violinística, parecia estar tudo certo. Tive bons professores e também fui um aluno bem dedicado e disciplinado. Já em 2011, de volta ao Brasil, fui a vários médicos e especialistas em mão e neurologistas. Ouvi coisas muito duras. Depois que descobri o que eu tinha, percebi que vários neurologistas que eu visitei sequer sabiam o nome correto da condição que eu apresentava. E se não sabiam o nome adequado lá em 2011, como saberiam um tratamento adequado? Mas o que mais doía em mim, nessas consultas, eram os comentários irresponsáveis, como o de um médico que me cobrou o olho da cara pela consulta e quase destruiu a minha carreira, meus sonhos, minha vida, dizendo que eu devia mudar de profissão. Mas, eu resolvi insistir. Não sei se por teimosia, não sei se porque também não sabia fazer outra coisa da vida que não fosse tocar o violino. Bom, então continuei atuando como espalha em uma orquestra e também como solista. Quem me via tocar não imaginava o que se passava comigo. Meus dedos iam e viam. Para quem me escutava, eu conseguia tocar. Talvez diante de imperfeições que não me fossem inusuais, alguém pudesse pensar algo como Ih, o Oliver acho que já não está mais no auge da sua forma. Mas isso não era verdade. Confesso que não pratiquei nenhuma loucura como as 14 horas em tempos de concurso. Entretanto, eu estudava bastante. Mais do que o suficiente para tocar bem os concertos de Tchaikovsky e outros, sonatas e partidos de Bach, músicas que estavam na minha agenda de concertos. A verdade é que, nesse período, quem me assistia pensava me ver tocar, quando, na verdade, eram meus dedos que tocavam sozinhos. Com movimentos involuntários, contraiam quando e como queriam, como se tivessem vida própria. Tocar o violino se transformou em uma tortura, em uma autoflagelação. Enquanto eu não aceitava a rebelião dos meus dedos, tocar era o inferno. Quanto mais eu queria controlar os meus dedos, mais eles se rebelavam. Então, aquilo que eu mais amava fazer na vida passou a me fazer sofrer demais, a ponto de não aguentar. Minha mão esquerda, tranquila e capaz de fazer as coisas do dia a dia, fechava-se ao ver o violino e agia normalmente quando estava longe dele. Vendo meu desespero, minha esposa amada, muito amada, me ajudou pesquisando na internet sobre doenças de músicos. Enquanto eu programava minha despedida definitiva dos palcos, que seria em abril de 2013, com o solo do conceito de Tchaikovsky, ela achou na internet um vídeo e me mostrou. Imediatamente reconheci a mão contraída dele à minha própria. Foi a primeira vez que vi algo que fazia sentido para entender a minha condição. E sabe o que ele dizia que tinha? Distonia focal do músico. Eu não tive dúvidas que era distonia focal do músico o que eu tinha. Vendo ele contar sobre sua condição, minhas esperanças de voltar a tocar se reacenderam. O violonista mencionava em seu vídeo um neurologista espanhol chamado Joaquim Farias. Fomos então à Sevilha. Foi com o doutor Farias que entendi a rebelião da minha mão. A partir da reeducação do meu cérebro e criação de novas sinapses, pude trilhar o caminho de volta a controlar o movimento dos meus dedos. E sabem como? Procurando não os controlar. Fiz duas semanas de tratamento com ele, com intervalo de cerca de um ano entre a primeira e a segunda. Doutor Farias me proibiu de tocar aquele conceito de Tchaikovsky e também as sonatas e partidas de Bach, músicas que eu amava tocar. Porém, eram músicas também que a distonia se manifestava de forma muito intensa. Então, o primeiro passo da minha reabilitação foi reaprender a fazer coisas muito simples. Eu me sentia como se fosse aquele garoto da primeira versão do Karate Kid, sabe? Encerando o chão, pintando a seca. Tá certo, sensei? Então, assim, sensei Farias me orientava, me ensinando coisas simples. Modificando levemente o ângulo de um dedo ou mesmo a forma de pensar o movimento que esse dedo realizava. Mudou também a forma de eu vir a minha mão. De um ângulo que enfatizava a visão dos dedos, ele me fez perceber o que acontecia, principalmente em relação contrações e tensões inconscientes na palma da minha mão, no meu braço, no meu pescoço, enfim, nas costas, nas pernas, até a ponta dos pés. Pode até parecer bobagem, mas essas pequenas mudanças, para mim, eram gigantes. Pois fazia diferença entre eu conseguir ou não conseguir tocar uma passagem musical. Então, justamente, o que era mais difícil para mim era tocar aquelas coisas mais simples. Muitas questões me inquietavam. Como lidar com dedos que criam vida própria? Como entender algo neurológico que não é tratado com nenhum remédio? Acreditem, entendei vários. Como entender que alguém não consegue tocar o que sabe se as notas saem? E se os exames médicos, de raio-x, ressonância, ultrassom, mostram que está tudo normal? Como entender que alguém se sente um lixo após tocar um belo concerto? Foram alguns anos que, para mim, duraram uma eternidade. Um verdadeiro inferno aqui dentro. Entretanto, se a gente não pode mudar o passado, a gente pode mudar o presente e o futuro. Aprendi a ver a distonia focal com outros olhos. É, o japonês aqui aprendeu a abrir os olhos. Pode parecer estranho, mas aprendi a perceber uma certa beleza a partir da distonia. Aprendi a ver a vida de um modo diferente. Aprendi a ter uma outra relação com a música, especialmente com o violino. Ele não é minha vida, ele é parte dela. Eu não sou um violinista. Eu sou o Oliver, um cara que toca violino e curte um monte fazer um som. Eu tenho distonia, ela não me tem. Tanto que, nos últimos tempos, tenho passado longos períodos sem nenhum sintoma. Até esqueço dela. É claro que tem dias ruins, mas quem não tem? Dizem que quando a vida dá limão, a gente deve fazer uma limonada. Pode ser. Mas sabe que o sabor azedo do limão também tem seus encantos? Eu aprendi a saborear o azedume do limão. E superar os sintomas da distonia foi parte desse processo de superação de mim mesmo. Pensando sobre minha trajetória, esta é uma das poucas certezas que tenho. Então, foi em 2013 que eu percebi que precisava ressignificar a minha relação com a música. Pensei que eu seria mais feliz com ela se eu contribuísse de forma mais direta com a formação de novas gerações. Então, continuei minha agenda de apresentações. Aquele concerto Tchaikovsky lá não foi a minha despedida dos palcos. E comecei a investir também nas minhas energias para trabalhar com formação de instrumentistas. Fiz o concurso para professor aqui da UFMT e passei a atuar na formação de graduandos e também da comunidade via extensão universitária. Um projeto que, originalmente, atendia cerca de 20 a 30 crianças e adolescentes, em dois anos, acabou se transformando em um programa de extensão que reúne um monte de gente comprometida em construir possibilidades de desenvolvimento e fruição das alegrias da música. Entre estudantes e educadores, somos quase 400 pessoas. Detalhe, todos os cursos são gratuitos, pois todas as pessoas têm o direito de aprender música, têm o direito de tocar um instrumento, de ter acesso ao maravilhoso legado construído por grandes músicos do passado e da atualidade. Todos têm o direito de viver as alegrias da música. No programa temos jovens, crianças, adultos, de todos os níveis, de todas as classes sociais. Ensinamos e aprendemos muito com cada um dos estudantes que nos confiam a sua formação musical. Nossas histórias ressoam umas nas outras. E, gente, é uma história mais linda que a outra. Então, o que tem em comum uma menina que sofre de câncer? Um cortador de cana? Um militar aposentado? Um pedreiro com tendões rompidos? Um indígena que sonha em fazer faculdade na capital? E o doutor em artes musicais que está aqui diante de vocês? Várias coisas. A paixão pela música e pelo violino, a aceitação do que não pode ser mudado, a força de vontade e o momento vai ou racha na vida. Eu não tinha consciência do potencial que esse trabalho poderia proporcionar. Talvez, no âmbito do discurso, até pudesse falar exatamente as mesmas palavras que acabei de enunciar. Mas não sentiria na carne, nos poros, como sou capaz de sentir agora. É a primeira vez que eu falo abertamente sobre isso tudo. Não é fácil para mim falar sobre a distonia assim, nesse mesmo palco onde eu costumo me apresentar como músico de concerto. Mas eu precisava falar o que eu vivi e o que eu aprendi. Superar a distonia me proporcionou ser uma pessoa, um violinista melhor. Também creio que sou um educador um pouco mais competente e sensível depois dela. Mas era preciso ter tido a distonia para que isso acontecesse? Não sei. Entretanto, se ela aconteceu, por que não aproveitar a oportunidade e crescer? Nossas derrotas e limitações podem ser combustíveis para repensarmos a vida. Podem nos dar possibilidades e condições de crescer e amadurecer. Um momento vai ou racha pode ser o potencializador de mudanças e superações pessoais. Eu amava tocar o violino. Eu cheguei a odiar tocar o violino. Hoje, depois de aprender a me relacionar com o violino de uma outra forma e ver a presença do violino na minha vida de outra forma, eu, mais do que nunca, amo tocar o violino. Então, para me despedir, convido aqui ao palco os meus fantasmas e minhas alegrias. Largo da partida 3, de baixo. 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 Amém. 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 Amém.